Ai, 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 meu pé, ai, 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 se você abre espaço, pode chutar, não toque pro Yuloberto não, entendeu? O time que eu vou entrar hoje é esse aqui, ó, os moleque chafado e o Yuloberto no ataque lá, agora pelo amor de Yuloberto, vamos acertar a porra do gol, você tá errando demais, por isso que faz falta às vezes um Roger Jag, falar em Roger Jag, eu quero que ninguém aqui fala do Roger Jack, entendeu? O que passou, passou, e vamos continuar a nossa pegada, entendeu? Pra gente chegar lá na frente e decolar nessa competição. É como você falou, né? O que passou, passou, agora é outra pegada, né? O que passou, 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 pra vocês, e o que fazer pra gente ganhar, entendeu? Vamos começar daqui com a vitória, e vamos lá, e um, dois, três, vai Corinthians! Um, dois, três, vai Corinthians! É isso aí, pessoal, parceiro aqui, só pra dar uns parabéns pra esses moleques safados, esses moleques porra louca, que jogaram bem, não exatamente nesse jogo, mas o resultado que fizeram lá, entendeu? O importante é a gente ter classificado, né? A gente passar de fase, e agora pechar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil até o próximo jogo das Panamericanas, entendeu?